Música Todos os bichos eu sei que posso ser Quero ser bicho, vive pra correr Correr pela selva e vivoar Nadar no seu ano e no mundo explorar Todos os bichos eu sei que posso ser Quero ser bicho, vive pra correr Correr pela selva e vivoar Nadar no seu ano e no mundo explorar Quero ser bicho pra correr Quero ser livre Eu sei que posso estar aí trotando Como um cavalo feliz E em baseiras com as asas Como um galinha Deixar de tatu pra ninguém me encontrar Falco, cabe pular Jantaré, almocanhar Como um fogo sem grunir Como um falcão enxergar Como um fogo sem andar Como um mocebo ficar Eu curto pra voar e um carro arranhar Todos os bichos Sei que posso ser Quero ser bicho livre pra correr Correr pela selva E me voar Nadar, você ama E o mundo explorar Todos os bichos Sei que posso ser Quero ser bicho livre pra correr Correr pela selva E me voar Nadar, você ama E o mundo explorar Quero ser livre Pra correr Quero ser bicho Pra correr Quero ser livre Pra correr Quero ser bicho Pra correr